E ontem informamos aqui no Ponte F1 que a Ferrari realizou um dia de testes com os pneus Pirelli da próxima temporada em sua pista em Fiorano. E informamos que o Carlos Sais, que estava pilotando o F1 75, teve algum problema no seu carro, pois foi filmado ele parado no circuito com dois carros de resgate ao seu redor. E pouco depois que divulgamos o vídeo, descobrimos qual foi o real motivo do carro do Carlos Sais estar parado no meio do circuito. O piloto espanhol acabou perdendo o controle do seu carro em uma das curvas do circuito de Fiorano e ficou atolado na caixa de britas. Por causa disso, um carro precisou rebocar o F1 75 do Carlos Sais para que ele continuasse o dia de teste. É, Sais, pelo menos no Azerbaijão não tem britas para ficar preso, hein? Bom, assim que tivermos maiores notícias, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau! Tchau!